Daqui, eu só quero levar as lembranças, vou partindo sem dar esperança de um dia voltar. Quem sabe, queira Deus que amanhã, não vá me arrepender, que isso seja somente uma luz no anoitecer, pra trazer a saudade sem fazer sofrer. Ei, eu te adoro, e te peço perdão se não te fiz feliz, mas a vida deixou o nosso amor por um triz, sem saber se não assente culpador juiz. Por nenhum, meu coração, está partido em mais de mil, perdido num grande vazio, tentando aceitar o fim. Eu sei que não, tem jeito pra evitar a dor, mas juro que enquanto durou, tem sempre o melhor de mim. Daqui, eu só quero levar as lembranças, vou partindo sem dar esperança de um dia voltar. Quem sabe, queira Deus que amanhã, não vá me arrepender, que isso seja somente uma luz no anoitecer, pra trazer a saudade sem fazer sofrer. Eu te adoro, e te peço perdão se não te fiz feliz, mas a vida deixou o nosso amor por um triz, sem saber se não assente culpador juiz. Eu te adoro, e te peço perdão se não 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 te peço perdão. Meu coração está partido em mais de mil, perdido num grande vazio, tentando aceitar o fim. Eu sei que não, tem jeito pra evitar a dor, mas juro que enquanto durou, tem sempre o melhor de mim. Meu coração, meu coração, está partido em mais de mil Perdido num grande vazio, tentando aceitar o fim Eu sei que não tem jeito pra evitar a dor Mas juro que enquanto durou, tem sempre o melhor de mim Tem sempre o melhor de mim Nosso tom Daqui a pouco nós voltamos pra parte final do Bem Amigos